As últimas horas da preparação colorada para a decisão, o jogaço contra o River Plate nesta terça-feira no Monumental de Nunes, aqui em Buenos Aires, é de busca pela confiança máxima. Existem ainda algumas preocupações internas com o desempenho da equipe ao longo das últimas semanas e também observação naquilo que o adversário pode trazer. O River Plate tem uma dúvida no seu ataque. Nátio Fernandes pode ficar de fora do jogo e um antigo algoz do Internacional poderá jogar nessa partida. Todos os detalhes das horas que antecedem o jogo do ano até aqui para o Inter, a gente traz agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu estou aqui no Hotel da Concentração Colorada, no bairro Puerto Madero, onde o Inter sairá daqui por volta das sete horas da noite até o Monumental de Nunes para enfrentar o River Plate nesse jogaço aqui em Buenos Aires pela Libertadores da América. Eu quero trazer um pouco dos últimos minutos do ambiente da concentração do Inter nesse dia da partida. Todas as pessoas da delegação com as quais eu conversei falaram em confiança, falaram em trazer para o Beira Rio e sair do Monumental de Nunes vivos. E que o grupo de jogadores tem transmitido, e isso vem sendo transmitido pela comissão técnica, uma confiança muito grande. O Inter está acreditando muito nesse jogo e pelo menos é isso que a gente pode colher, enfim, das pessoas da delegação com as quais eu conversei. Além dessa confiança, existe aquele entendimento de que o Inter precisa jogar, de que o Inter precisa ir para cima do River Plate para conseguir um bom resultado, precisa atacar o River Plate, precisa ter a posse de bola. E aí, para isso, o fundamental é o Arangues. E o Arangues deve jogar. Repito, o Inter está definido, tá? A única dúvida da escalação é o Charles Arangues. Entretanto, a ideia é o seguinte, vamos fazer esse raciocínio aqui. O jogo do ano é esse contra o River. O Arangues foi trazido lá em fevereiro para o mata-mata da Libertadores. Se há um jogo para haver um sacrifício, é esse contra o River. E aí, o Arangues fica à disposição. Eu não vejo o mundo, eu não vejo o cenário do Arangues estar de fora, também pelo plano do Inter, daquilo que a gente tem ouvido para a partida. O Inter quer propor o jogo. O cara que deu ao Inter a possibilidade de propor o jogo de uma saída de bola mais qualificada, de um domínio do meio campo, é o Arangues. Eu não estou cogitando a possibilidade do Arangues ficar de fora dessa partida. E aí, o time está escalado. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Depena, Alan Patrick e Vanderson, na frente, Enervalência. Com o Enervalência sendo com o Alan Patrick ali a dupla de ataque. Tem um bastidor interessante aqui da concentração, que eu até pincelei na Horda do Placateó de ontem, que envolve o vazamento da escalação. E por que eu cravo que a escalação é essa, tá? Porque o pessoal do Revista Colorado descobriu o time e publicou ontem que o time era esse. E a gente viu aqui na concentração algumas pessoas da delegação bastante descontentes com esse vazamento. Existe aquela indignação da busca pelo X9. Tem alguém nos ferrando, tem alguém nos prejudicando aqui dentro. E isso foi um tom aqui do ambiente, da concentração, tá? O pessoal dizendo, não, esse tipo de vazamento estraga, atrapalha o ambiente e tudo mais. Não há críticas ao repórter, tá? É importante que isso se faça. O repórter está fazendo o trabalho dele muito bem feito, aliás. Mas há esse descontentamento com o fato, não só da escalação ter vazado, mas dos movimentos, do treino, quem sai, as possíveis substituições, isso incomoda um pouco o internacional. Só que também explica uma coisa, né? Se o vazamento incomodou, é porque o vazamento é verdadeiro. Então a gente já pode cravar essa escalação. A dúvida do Arangues, ela é por uma questão física e tudo mais, mas pode cravar essa escalação. Que o resto do time vai ser esse, justamente porque houve um incômodo, houve o descontentamento público de algumas pessoas do Internacional que reclamaram bastante disso. Existe uma preocupação, tá? Que é física. O Inter precisa fazer um jogo também físico no Monumental de Nunes e esse é o grande ponto que existe de preocupação, tá? Da delegação do Inter para essa partida. O nível físico do Inter não está entre os melhores. Aí tu pega jogadores que são fundamentais, como o Arangues, como o Alan Patrick, como o Ener Valência, que não estão no seu ápice físico. Jogadores que estão voltando agora, como o Maurício, como o Pedro Henrique, que estão voltando de lesão, portanto não estão no ápice físico. Esse momento de alguns jogadores voltando de lesão, nem todos estarem bem. O fato do Inter ter um lastro físico muito ruim, isso é diagnosticado internamente, preocupa para a partida de hoje, tá? Esse é o principal ponto de preocupação. O aspecto físico do jogo no Monumental. Por último, eu trago aqui a repercussão da Argentina nos periódicos, tá? Dessa terça-feira. Eu estou aqui na mão com o Olé, tá? Que coloca Inter nos outros, tá? Inter nos outros, ó. E o destaque do Olé é justamente o embate, los dos frente a frente por la Copa, tá? Entre Demichelis e Eduardo Cudê, que são dois amigos, dois caras que jogaram juntos no River Plate. E aquela brincadeira que o Cudê fez, né? De ir a ser um espião e aí acabou assumindo o Internacional. E aqui no Clarim, o destaque está para a dúvida que o River Plate tem para esse jogo. Que é uma dúvida no setor do ataque. A gente sempre falou do super meio campo barra ataque que o River Plate tem. De Nátio Fernandes, Nico Delacruz, Ezequiel Barco e Lucas Beltrán. Tenho uma dúvida nesse time. Porque o Nátio Fernandes pode ficar de fora. Ele ficou de fora do jogo contra o Racing de Avejaneda pelo Campeonato Argentino. E talvez fique de fora do jogo de hoje. Por quê? Porque o Solari entrou muito bem. O Solari é aquele atacante que fez um inferno na vida do Inter jogando pelo Colo Colo na Sul-Americana do ano passado. No jogo lá no Chile. Jogou muito bem. Foi um dos grandes jogadores. Foi contratado pelo River e pode ser titular hoje contra o Nátio Fernandes. Muda um pouco a característica. O Solari é mais atacante do que o Nátio Fernandes. Mas essa é a dúvida do Martim Demiquelis. A delegação do River já saiu de Cardenas, o bunker, onde eles estavam concentrados com uma festa muito grande. Mobilização total aqui para mais de 80 mil pessoas no Monumental de Nunes. Um pouco do ambiente, da concentração colorada para esse jogo importantíssimo contra a equipe do River Plate. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Beijo!